Ensino híbrido Personalização e tecnologia na educação Hoje com a internet as informações estão disponíveis para qualquer pessoa em qualquer lugar. Novas formas de aprender e ensinar levam o educador a refletir sobre as possibilidades de integração das novas tecnologias digitais ao ensino. Mas só as tecnologias não são suficientes para que cumpram o objetivo de ampliar a conexão com os alunos e potencializar o seu aprendizado. A tecnologia veio como facilitador e potencializador do ensino, abrindo as portas para novas possibilidades de aprendizagem. O ensino de um para muitos em que o professor explica o mesmo conteúdo para todos não considera que os alunos aprendem de maneiras diferentes. O ensino híbrido é uma proposta de integração das tecnologias digitais ao ensino, onde o estudante aprende na escola também com o ensino online. Possibilitando algum elemento de controle sobre o tempo e o ritmo do aprendizado. Esse modelo permite que o professor obtenha informações individualizadas sobre o desempenho dos alunos. E consiga agir com maior eficiência nas necessidades de aprendizado e com maior rapidez. Nesse modelo de ensino, é possível o uso de recursos que auxiliam o professor a elaborar diferentes estratégias, de acordo com as necessidades de seus alunos, favorecendo a personalização do ensino. Sabemos que essa tarefa não é nada fácil. O ensino híbrido abre o horizonte para a personalização, tendo a tecnologia como aliada. Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto